Eu vou falar comigo, eu disse pra você calar a sua boca aqui Olá. Se inscreva no canal. 2 o 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 a coláctea, que é uma pessoa de estrelia, ou estrelia monocytogenes, ambicillin. Se tiver um ambicillin, vai mudar para o gênero, vai mudar para o gênero. Se tiver um gênero de NGTDs ou influenza, é o gênero de Cifutaxime. Eu, na verdade, não vou te chamar muito de defesa, para dizer que você sabe o que a bacteria precisa de infecção, e o que você precisa de infecção? Mas você precisa saber que, em geral, desse tipo de infecção, pode dizer que o bactérias precisou de infecção. É legal. A palavra, não é muito relevante, mas tudo isso é o que tem um gênero de Cifutaxime de Cifutaxime, que é que essas cifras vão fazer um a thrombling de跡ela, a raiz A vaig ser a rena de Cifutaxime de Cifutaxime, ou a raiz A rena da Cifutaxime de Cifutaxime de Cifutaxime, e a raiz A rena da Cifutaxime, a raiz A rena da Cifutaxime de Cifutaxime de Cifutaxime de Cifutaxime, Então, como se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Associações da Couches, mas também das B é streptocaucos, isto é o nosso comum E nas aulas, não subjects que vem sendo que a gente vai drew a ser Então para nos ajudar a proteger para fazer outra急 noibilidade por outro mês que não devem ter a situação em risade ou a infecção de infecção quando a gente vai Bagnao Outro que surge a infecçãoARD de infecção de infecção Inheritante Então Por exemplo . 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 é muito ruim para os olhos. Isso é a questão que você deve ter que fazer. Porque tem um limite de sombra que você pode ter que fazer. Muito bom. Foi a coli ou foi a coli? 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 A coli? Foi a coli? Coral Infection é algo que temё que tem, o que temos colocado muito. mas agora vamos ouvir que eu vou ouvir quando eu corromo aos outros. Assim como dissemos, é Vertical Root. Vertical Root é único, né? que o limite é um é um para oito. Vertical. Horizontal, quando eu digo uma pessoa que eu mando horizontal, uma pessoa jantar a linha dessa lá. Usted que eu estou morando em vez de direção. Eu estou me comprando a pessoa que eu estou, Essa é a chamada horizontal. É que é horizontal. Estrepneumonia é a mesma coisa. Mas, tem uma coisa que é uma estrepneumonia que é que é o TITES-media. Por isso, uma das coisas que eu faço é quando você tem um Ingetis, eu vou buscar o TITES-media. Mas, eu vou falar sobre o TITES-media. Ela é a que você tem um Ingetis. Ou seja, pode fazer um Ingetis-media. É a complicação. Estrepneumonia é um Basile. Por isso, nós falamos que se tivermos um Ingetis-media, se tivermos uma Ingetis-media, se tivermos um Ingetis-media. Então, você vai precisar de um Ingetis-media por isso. Neste tem uma Ingetis-media. Estrepneumonia. Vamos ver a Ingetis-media. Vou saber que ela é que é um Ingetis-media. ou brucei a causa da vasculitis a causa da chumar na região a causa da glutei a causa da infecção Niziria, NGTD Adrenalinista Nyssa Group B Streptococcus Vancomycin Old Age Strep pneumonia o 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 como a meninjotis encephalitis pode ser umor pode ser hemorrhage como a meninjotis a meninjotis é um número é porque a meninjotis ou a meninjotis ou a meninjotis mas é o problema , então a meninjotis não tem problema, certo? a meninjotis é apenas uma meninjotis é assim, quando a meninjotis a meninjotifs éumanleben, todas as meninas a meninjotism あ, a meninjotis não é se você tem que ter uma hidrânea final de 1 peiro Lucila esse mênau de 1 peiro tudo isso se você tem que ter uma higurinha do que tem cêmo-o-thérapy todo esse CEO até quando você acha que O Dr. e aí E o do brancasico e o TB é o que é esse assunto. A pessoa diz que há mal favors de chest infection porfaturas Porque o TB não diz que não diz que não diz que não diz que não dizem que a jornada é uma hora de Mantegra. E dizem que tem o TB. ou se dizem que tem algo que lhe dê na televisão ou se dizem que tem algo que lhe dê na televisão ou se dizem que tem algo que lhe dê na televisão e esse é o que eu falo, o que é o tratamento de empíricas ou se dizem que o tratamento de empíricas ... É preciso pensar que o Crocante é complex ao redor que o Crocante é uma și quê pode ser um câncer de um câncer de um câncer de um câncer de ouro ativose um câncer de opo um câncer de todo o fome o 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